Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para um vídeo bastante importante e que eu acho que vai ajudar muita gente, pelo menos eu espero, essa é a intenção principal desse vídeo. Seguinte, hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre habilidades estáticas, exatamente, a gente vai fazer aqui um manual, um glossário, um dicionário de habilidades estáticas. Todas essas habilidades que você aí que começou a jogar há pouco tempo, ou joga há muito tempo, com certeza conhece, mas talvez não saiba exatamente o que elas fazem, certo? Então eu vou ter que ler aqui porque são muitas coisas que a gente vai falar, o vídeo vai ficar muito longo, mas eu espero que ele fique realmente muito bom. Vamos lá. A gente vai conversar hoje sobre as habilidades voar, alcance, atropelar, ímpeto, vigilância, vínculo com a vida iniciativa, golpe duplo, lampejo, defensor, indestrutível, regenerar, resistência, magia, manto, proteção, imbloqueável, imortal, intimidar e amedrontar. Regenerar, na verdade, não sei se conta muito bem com habilidades estáticas, porque você tem que pagar um custo para ela, mas eu vou explicar também porque tem gente com dúvida, então vamos lá. A gente vai começar com a mais simples de todas, que é a criatura que possui voar, certo? A criatura que possui voar, a lógica é muito simples, você tem que pensar que ela está atacando pelo ar, certo? Então, um ser humano, por exemplo, um guerreiro, não consegue bloquear um dragão, certo? O dragão está no ar e o guerreiro está aqui na terra, então ele não consegue alcançar o dragão. Criaturas com voar só podem ser bloqueadas por criaturas com voar ou criaturas que possuem a habilidade de alcance. Alcance, por sua vez, dá habilidade para criaturas poderem bloquear criaturas que voam. Vamos supor que você tenha uma aranha, aranhas não voam, correto? Pelo menos eu acredito que as aranhas, no geral as aranhas não voam, porém elas conseguem alcançar coisas que estão no alto, fazendo as teias e escalando pelas teias, correto? Então essa é a ideia, você consegue com a habilidade de alcançar, de alcance, bloquear criaturas que voam, porém alcance não é voar, existe uma diferença. Ímpeto é uma habilidade que diz o seguinte, essa criatura pode atacar e virar no turno que entra, certo? No Magic nós temos uma coisa chamada de enjoo de invocação, é uma coisa que existe em outros trading card games, se não me engano não existe no Hearthstone também, em outros jogos, se não me engano, no Yu-Gi-Oh! eu acho que não existe, mas enfim, no Magic esse enjoo de invocação impede as suas criaturas de atacarem e de virarem no turno que elas entram em campo, então criaturas com ímpeto basicamente anulam esse efeito, então criaturas com ímpeto podem atacar e virar no turno que entram, vamos supor que você tem um elfo de Llanowar, você quer virá-lo para adicionar mana, porém você tem que esperar até o seu próximo turno por ele não ter ímpeto, agora se você dá ímpeto para ele com alguma coisa, o encantamento no Mágico Santa, enfim, ele pode ser virado logo no turno que ele entra em jogo, beleza? Vigilância diz o seguinte, essa criatura não é virada ao atacar, certo? Uma das maneiras de você sinalizar que você está atacando, na verdade a lógica é essa, da mesma forma que você vira os seus terrenos para mostrar que você está gerando mana, você vira as suas criaturas para mostrar que elas estão atacando e elas não podem, por consequência, bloquear no turno seguinte, criaturas que possuem vigilância, elas estão vigilantes, então elas conseguem, digamos que elas estão muito atentas, então elas conseguem atacar e continuar desviradas para poder bloquear no turno seguinte, então basicamente vigilância é, ela não vira quando ataca. Atropelar diz o seguinte, se essa criatura fosse atribuir dano de combate o suficiente para destruir suas bloqueadoras, você pode fazer com que o dano subsequente, o dano que sobrou vá para o jogador ou para o Planeswalker defensor. Essa aqui é um pouquinho complicada, das estáticas simples, ela é uma das mais complexas, então vamos colocar aqui num contexto, vamos supor que você tem uma criatura 7x7 com atropelar, você atacou o seu oponente e o seu oponente bloqueou com uma criatura 2x2, certo? 7x2 dá 5, então 2 de dano está indo na criatura defensora, bloqueadora, porque 2 de dano é o suficiente para matá-la e os 5 de dano que sobram, no geral a criatura absorveria todos os 7 pontos de dano, mas como a sua criatura tem atropelar, 5 de dano vão para o jogador defensor, ou você pode redirecionar para um Planeswalker dele também. Eu já fiz um vídeo bem mais avançado sobre a habilidade de atropelar, explicando como é que funciona quando tem vínculo com a vida, como é que funciona quando tem toque mortífera e etc. O link está aqui na descrição, é um episódio da série Descomplicando o Magic, recomendo que vocês deem uma olhada se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais nessa habilidade. Vínculo com a vida diz o seguinte, sempre que essa criatura causa dano, você ganha a mesma quantia em pontos de vida, então se você ataca com uma criatura 1x1 e seu oponente não bloqueia, ele vai tomar 1 de dano e você vai receber 1 de dano. O mesmo funciona se ele bloquear também, se ela causar dano na criatura bloqueadora, você vai ganhar a mesma quantia em pontos de vida. Uma coisa que muita gente insiste em esquecer, e que na verdade é entendível que as pessoas se confundam, é que é o seguinte, vamos supor que você tem uma criatura 2x2, você ataca e o seu oponente bloqueia com uma 1x1. Muitas pessoas pensam, beleza, ela vai causar 1 de dano ali e vai morrer. Ela não causa 1 de dano, ela causa 2 de dano. 2 é o suficiente para matar a criatura do cara. Então muita gente acha que é 1, mas não, é 2. Então ela causou 2 e você ganhou 2, beleza? Iniciativa é uma unidade bastante controversa também, que basicamente diz que as suas criaturas, as criaturas que possuem iniciativa no caso, causam dano de combate antes das outras criaturas. O que ocorre? Quando você ataca na etapa de combate, nós temos duas etapas de dano. A etapa de dano de iniciativa e a etapa de dano normal. Se você tem uma criatura 1x1, seu oponente tem uma criatura 1x1, quando você ataca, ele declara bloqueador, depois vai para a etapa de dano e as duas vão morrer ao mesmo tempo. Porém, se a sua criatura tiver iniciativa, essa etapa de dano de iniciativa, que está sempre ali, só que só é, digamos, ativada, os juízes vão querer me matar agora, mas para ficar fácil para a galera, digamos que ela só existe, ela só é ativada quando uma criatura que possui iniciativa acaba atacando. Então ela ataca, na etapa de dano de iniciativa, a sua criatura vai causar um ponto de dano na criatura bloqueadora, e aí só depois, na etapa de dano, a criatura bloqueadora causaria dano na sua criatura. Porém, como ela tem iniciativa, ela causa dano primeiro. Então, se esse dano for o suficiente para matar a criatura bloqueadora, a etapa de dano normal acaba não fazendo diferença nenhuma, certo? Então é basicamente isso que iniciativa faz. E no caso do golpe duplo, a gente vai emendar aqui, lembra que tem duas etapas? Etapa de dano de combate de iniciativa e etapa de dano normal? A criatura com golpe duplo, adivinha, vai causar dano nas duas etapas. Então ela causa dano tanto na etapa de iniciativa, e depois vai causar a mesma quantia de dano na etapa de dano normal. Lampejo diz o seguinte, você pode conjurar essa permanente, no caso essa criatura, pode ser um encantamento também, existem encantamentos com lampejo e outras permanentes também, você pode conjurar essa permanente a qualquer momento que você puder conjurar uma mágica instantânea. Você está ligado que, no geral, as suas criaturas só podem ser conjuradas na sua fase principal 1 e 2, ou seja, a sua main phase pré-combate e main phase pós-combate. Mágicas instantâneas podem ser conjuradas, digamos, a qualquer momento, se você quiser anular alguma coisa, jogar alguma coisa no turno do seu oponente, ou durante a etapa de combate, ou qualquer coisa assim. Lampejo permite que você conjure suas criaturas, encantamentos, etc., se ela tiver essa habilidade, a qualquer momento. Então você pode conjurar sempre em resposta a alguma coisa, ou depois o seu oponente comprar uma carta, enfim. Defensor é uma habilidade que diz o seguinte, esta criatura não pode atacar. E é isso. Não tem como ter dúvida. Ela não ataca, é simples. Atacar é uma coisa, certo? Ela não faz essa coisa. Pronto, acabou. Indestrutivo é uma habilidade que diz o seguinte, efeitos que dizem destrói, não destrói essa criatura. Então vamos supor que você tenha uma criatura indestrutível, e alguém tenta usar uma mágica do tipo, destrua a criatura alvo. Essa mágica não vai fazer efeito algum, porque a sua criatura é indestrutível, ela não pode ser destruída. O mesmo funciona para dano de combate. Você tem uma criatura indestrutível, 1 barra 1, o seu oponente ataca com uma 30 barra 30, você bloqueia com a 1 barra 1, a sua criatura não vai morrer. Por quê? Porque ela é indestrutível. Agora existem umas exceções. Criaturas indestrutíveis podem sair do campo de outras maneiras, certo? Você pode voltar ela para a mão, você pode exilar ela, você pode colocar marcadores menos 1, menos 1 nela, e assim, por diante. Então, tem como matar, entre aspas, criaturas que é indestrutível, mas destruir mesmo de lá, destrua a criatura alvo, não funciona. Por isso que ela é indestrutível. Ok, vamos para o Regenerar, essa habilidade que muita gente tem dúvida, e que gera muita dúvida, inclusive, se eu não me engano, é justamente por isso que a Wizards não está incluindo mais tanto Regenerar nas cartas de hoje em dia. Pode ser uma teoria meio maluca, mas eu não sou o único que tenha percebido isso. Enfim, Regenerar é uma habilidade que diz o seguinte, se você pagar o custo de Regenerar da criatura, que muitas vezes vai ser mana, ou pontos de vida, ou virar alguma coisa, sacrificar alguma coisa, você vai fazer o seguinte, vire essa criatura, remova todo o dano dela, e remova do combate. O que significa isso? Significa que você, quando paga o custo de Regenerar de uma criatura, você basicamente vai colocar nela o que a gente chama de Escudo de Regeneração, certo? Que é um Regeneration Shield, que a galera fala. Então, na próxima vez que ela fosse morrer, ao invés disso, ela não morre. Você vai virar ela, removê-la do combate, e remover todo o dano que estava nela. Novamente, Exílio, voltar para a mão, e etc., vai funcionar contra Regenerar, ok? E se você, por acaso, regenerar a sua criatura, e o seu oponente for matar ela de novo, você pode regenerar ela de novo. E se, por acaso, você não tiver mais mana, ela vai morrer, se você não tiver como pagar o Regenerar da segunda tentativa de destruição do seu oponente. Então, é uma habilidade bastante complicada, eu sei. Nós já fizemos episódios e vídeos aleatórios falando sobre Regenerar, vou deixar tudo que eu puder aqui na descrição para ajudar vocês, porque é uma habilidade bastante atinha de entender. Resistência à magia barra manto, certo? São duas habilidades diferentes, e é muito importante que você entenda a diferença entre elas, certo? Resistência à magia diz o seguinte, essa criatura não pode ser alvo de mágicas ou habilidades que seus oponentes controlam. Então, se você tem um Gliss Tender Elf, por exemplo, é uma criatura 1 barra 1 com resistência à magia. Seu oponente não pode dar um raio nele, seu oponente não pode virar alguma criatura e dar um alvo nele com alguma coisa, basicamente ela não pode ser alvo de nada, certo? Você pode destruir ela, por exemplo, dando menos 3, menos 3 para todas as criaturas, ou destruindo todas as criaturas, porque todas não diz alvo. Então, você não pode dar alvo nela, certo? Manto é um pouquinho mais hardcore. Enquanto resistência à magia diz que os seus oponentes não podem dar alvo nela, Manto diz que ela não pode ser alvo, ponto. Nem você, nem o seu oponente. Você não pode, por exemplo, encantar uma criatura sua com manto, porque ela não pode ser alvo de encantamentos, nem de mágicas e etc, certo? Então, existem decks que funcionam em torno disso. Nós temos o Hexproof Auras, tanto no Modern, quanto no Pauper. Então, é uma habilidade bastante legal e ela é fácil de entender, cara. Eu acredito que seja bastante tranquilo. Proteção é outra habilidade, meio chatinha, para a galera que está começando a conseguir entender, mas ela é basicamente o seguinte, decore sempre 4 coisas, quando você for conversar sobre proteção. ela não pode ser alvo, ela não pode ser encantada, ela não pode ser bloqueada e ela não pode tomar dano, não pode sofrer dano, certo? Então, vamos supor que existem vários tipos de proteção, proteção contra o vermelho, proteção contra mágicas coloridas, proteção contra mágicas instantâneas, proteção contra qualquer um monte de coisa. Vamos supor que você tem uma criatura com proteção contra o vermelho. Ela não pode sofrer alvo de nenhuma fonte vermelha, ela não pode sofrer dano no caso de nenhuma fonte vermelha, ela não pode ser alvo de nada vermelho, nem habilidade, nem mágica, ela não pode ser bloqueada por nenhuma criatura vermelha, e ela não pode ser encantada por nenhuma criatura vermelha. Um adendo aqui, se você tiver uma criatura com proteção contra, sei lá, uma criatura que não tenha nada, uma criatura 1 barra 1 padrão, você encanta ela com a mágica vermelha, e aí depois você dá proteção para o vermelho, para essa criatura. O encantamento automaticamente vai cair, certo? Então quando ela serve proteção, os encantamentos que estão nela vão para o cemitério. Imbloqueável diz o seguinte, essa criatura não pode ser bloqueada. Imbloqueável, na verdade, eu acredito que nem seja uma palavra, chave de criatura, geralmente está nos textos, essa criatura não pode ser bloqueada, mas é basicamente isso, ela não pode ser bloqueada. Sabe quando você ataca e o oponente bloqueia, então ela não pode mais fazer isso, porque ela não pode ser bloqueada. É bem auto-explicativo também. Imortal diz o seguinte, quando essa criatura morrer, se ela não tiver marcadores mais uma, mais um sobre ela, você devolve ela para o campo de batalha com o marcador mais um, mais um. Então é como se ela tivesse uma segunda chance, tá ligado? Tem muito em zumbis, porque zumbis no caso são seres humanos que se tornam zumbis, mas eles continuam vivos, mesmo mortos ao mesmo tempo. Então é basicamente essa a ideia. Então ela morreu, se não tiver marcador mais um, mais um, devolve para o campo. Se ela for morrer de novo, aí ela realmente morre. Lembrando aqui, é importante nunca esquecer, marcadores menos um, menos um, anulam marcadores mais um, mais um. Então tenha isso em mente, tá? Keep that in mind. É importante. Intimidar diz o seguinte, essa criatura não pode ser bloqueada, exceto por criaturas artefato ou por criaturas que compartilhem uma cor com ela. Então se você tem uma criatura preta com intimidar, uma criatura vermelha com intimidar, a vermelha, por exemplo, não vai poder ser bloqueada por criaturas azuis, pretas, verdes, brancas, amarelas, rosas, etc. Ela só pode ser bloqueada por criaturas que possuem a cor vermelha, pode ser uma criatura multicolorida que tenha vermelho, por exemplo, ou por criaturas artefatos. Amedrontar é basicamente a mesma coisa, só que é uma habilidade que só existe para a cor preta. Então a criatura preta que tem amedrontar só pode ser bloqueada por criaturas pretas ou criaturas incolores. De resto, ela não pode ser bloqueada também. É tipo intimidar, só que só tem para a cor preta. Bom, com isso nós finalizamos aqui o nosso manual de habilidades. Eu acho que o vídeo ficou bastante grande. Eu chutaria que com a edição ele vai ficar com uns 17 minutos, mais ou menos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Deu bastante trabalho escrever o roteiro, certo? Eu fiquei sempre aqui lendo e tal, porque eu conheço todas as habilidades, só que eu escrevi para ficar didático para vocês, para vocês não se confundirem. Por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, não se esqueçam de comentar aqui embaixo. Comentem as suas dúvidas, eu vou fazer o possível para resolvê-las, certo? Para saná-las. E eu acho que é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você acha que o nosso vídeo foi interessante ou entreteu vocês ou ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreve no canal e todas essas outras coisas aí que você sabe que é importante fazer. E nós temos o nosso Padrim, caso você queira ajudar aí com 5, 10 reais por mês. A gente está investindo um pouco no equipamento, você deve ter visto que a qualidade de audiovisão melhorou, a gente está com um cenáriozinho diferente. Então, se você puder dar uma força aí no Padrim, seria bastante da hora, mas se você não puder, o seu like, um comentário e passando feedback já está mais que ótimo, beleza? Eu acho que é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você quiser comprar cartas com voar, intimidar, amedrotar, vínculo com a vida, etc., recomendo MTG Brasil. Use o cupom MOTIVO5 para receber um descontinho bacana. Eu acho que é isso. Um abraço e falou!